E aí pessoal, aqui é o Castela Eu tô trazendo esse vídeo informativo aí que Eu peguei a tal da gripe aí E de ontem pra hoje minha garganta atacou Que eu não dormi a noite inteira Eu fui no médico ontem, tomei medicamento Tomei medicamento E achando que eu ia melhorar, essa noite piorou Minha garganta parece que tem várias agulhas na garganta Ferro velho na garganta, eu não sei Eu sei que atacou minha garganta também A gripe tá tensa e eu tô sem ânimo pra Fazer nada É um mal estar terrível E eu vou dizer a vocês que Essa semana, no máximo duas semanas aí Se eu não melhorar, eu vou ficar sem trazer conteúdo pro canal aí Beleza? Eu quero falar pra vocês aí que eu vou trazer um vídeo bombástico aí pro canal Que vai mexer com muitos canais Com certeza vai mexer com muitos canais Então galera Eu vou ficando por aqui porque A garganta não tá deixando E Se inscreva no canal aí galera Pra me ajudar Eu vou bater Quero bater ainda a meta desse ano aí De 100k no canal Me ajude Se inscreva no canal Deixe sua avaliação E comente aí Beleza? É Enfim galera Até mais Tchau 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 Tchau